Olá, turminha da Tia Rô! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa chamadinha, nós vamos fazer de uma maneira diferente. O seu nome estará escrito dentro de uma nuvem. E quando você ver o seu nome, você vai dar um sorriso bem bonito para a Tia Rô aí. Combinado? Vamos lá? Hum... E aí, você encontrou o seu nome?